Os Inocentes Danilo Henrique Douglas Elis Não adianta se esconder Onde for vou te caçar Vou destravar, apontar Se correr vou aplicar Vou destravar, apontar Se correr vou aplicar Baqui, 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 bum Baqui, 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 bum Baqui, 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 bum Bo, 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 bo Vai pro lado, de 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 lado, Dança como quiser, todo torto, todo torto Só não dança quem não quer Vai pro lado, diladir, só pra esculachar Vai pro lado, diladir, só pra esculachar Vai pro lado, diladir, só pra esculachar Olha aí, presta atenção que lá vem a bola do bolho Manda aí, manda aí batido www.bjrodrigocampus.com.br Vai cara É só catucadão, foguetadão, só botadão, só socadão, só encaixadão, só betadão, vamos matutão